A quatro dias do segundo turno das eleições foi desencadeada uma operação da Polícia Federal que apura crimes relacionados ao pleito. A ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de São Paulo, Sorocaba, Uberlândia e Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. As ações fazem parte das atividades realizadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Eleitoral e resultam do trabalho de acompanhamento das redes sociais. O objetivo é tentar identificar e evitar possíveis crimes eleitorais, além de ameaças aos candidatos que concorrem ao pleito. Em Caxias do Sul foi cumprido o mandado de busca e apreensão de uma jovem de 19 anos, suspeita de postagem e rede social, que incita a prática do crime de homicídio contra candidato nas eleições deste ano. Foram apreendidos um telefone celular e um notebook. Ela prestou depoimento na Polícia Federal da cidade e foi liberada.